Quando é que você chega, amor? Tô com saudade de você Já me arrumei inteira pra te receber Eu quero tanto passear contigo Quando é que você vem, amor? O coração chega a doer Se tudo demora, o dia acaba e faz chover Eu tô querendo te abraçar faz tempo Eu quero tanto levar você pro mar Pra gente se banhar Deixar meu beijo no teu beijo E namorar colado até o sol cansar De ficar acordado E você vai lembrar, você vai lembrar de mim Você vai pedir por mim Vai se perguntar Você vai lembrar de mim Você vai pedir por mim Você vai se perguntar Quando é que eu vou chegar? Onde é que eu te encontro, amor? Tô ensaiando pra te ver Já procurei aqui nada de você Eu quero tanto me enroscar contigo Me fala que eu te acho amor E a gente pode se perder Inventa um canto, uma viagem com você Tô te chamando pra mostrar Meu mundo, meu mundo Eu quero tanto levar você pro mar Pra gente se banhar De deixar meu beijo no teu beijo no teu beijo E na boa colado até o sol cansar De ficar acordado de ficar acordado E você vai lembrar, você vai lembrar de mim Você vai pedir por mim Vai se perguntar Ah, 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 ah Você vai lembrar de mim Você vai pedir por mim Vai se perguntar Ah, 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 ah Quando é que eu vou chegar? Ah, 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 ah Olha dentro do meu olho E não passa a vontade Não passa a vontade, não Passa a vontade Olha dentro do meu olho E não passa a vontade Não passa a vontade, não Passa a vontade Olha dentro do meu olho E não passa a vontade Não passa a vontade, não Passa a vontade Olha dentro do meu olho E não passa a vontade Passa a vontade Passa a vontade, não Amém.